Música A Prefeitura atendeu a indicação número 5.972 deste ano do vereador Marcelo da Farmácia. Agora o bairro residencial São José ganhou nova sinalização de solo e faixas de trânsito. Sinalização zero, você não sabia nem para onde você ia e para onde você voltava. E o pessoal sempre pedindo para mim fazer uma melhoria. Então a gente foi junto a Indec, a Indec nos cumpriu com a promessa que fez. Agradeço ao Vinícius que ele deu um trato no bairro inteiro. Aqui na rua Clésio Antunes de Vasconcelos, com a rua Iolanda, parecida a Bressan, é possível ver o trabalho de revitalização na sinalização. O bairro todo está revitalizando o bairro todo, está sinalizando ele todo. A Indec está fazendo um trabalho prefeito aqui, a prefeitura também está ajudando. Então assim, estou agradecido muito a todos e a população também que nos aceitou muito bem aqui. O Leonardo, que mora no bairro há 22 anos, conta como era antes da sinalização. Estávamos precisando mesmo desta sinalização, por causa que estavam acontecendo muitos acidentes, por falta desta sinalização aqui. E agora nós vemos que está havendo aí uma reestruturação nas pinturas, nos pares, em cada esquina. Nós estamos vendo que está tendo essa melhoria. Então tendo essa melhoria evita bastante acidente. Eu peço para a população olhar. Os olhos da população são nossos. Traga o problema, a gente vai lá tentar resolver. Tchau, tchau, tchau.